E na aventura de hoje o Homem-Aranha vai tentar salvar seus filhos no Cristo Redentor Só que a Chihook vai acabar fazendo uma atrapalhada e o Homem-Aranha vai fazer uma atrapalhada maior ainda Ah, e vai ter muitas perseguições O Hulk vai ficar sabendo disso e vai querer se vingar pela sua amada Chihook Mas ele não sabe que o Homem-Aranha é confiante e ele vai atrás dos bens materiais e vai acabar se lascando E o Grandalhão vai jogar uma coisa amarela no carro do Homem-Aranha Ai meu Deus! A Chihook vai acabar... Vai cair! É, filhos, eu salvei vocês, mas o papai quer derrubar Toma! Uhul! Toma, não, 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 não Toma! Eu vou pegar esse carro aqui, ó Não, 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 não Sua lotada! Eu vou pegar as mãos pra gente sair daqui Você nunca vai me pegar, Chihook! Você matou os filhos! Ai meu Deus do céu! Ela é do direito das crianças e agora ela vai vir atrás de mim Homem-Aranha está na pista, bebê. Agora ele vai diretamente fugir da Chihook. Cadê? Volta aqui, meu cabelo! Não, 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 não. Ai, meu Deus. Eu vejo um perigo iminente e ela está com o carro. E o carro é facinho de derrubar alguém da moto. Ai, cadê, cadê, cadê? Ainda bem que ela não está vindo atrás. Não, não. Otária, você voou que nem uma borboleta. Ainda bem que ela derrubou pelo marco. Ah! Não, não, não. Não está me facilitando, vou só na moto. Não, 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 não. Homem-Aranha sobe na moto, sobe na moto, sobe na moto. Não! Ela furou o pneu da minha moto. Eu tenho que fugir até a praia. Estou fazendo aqui. Eu estou fazendo skydiving e agora eu consegui fugir dela, eu acho. Olha só. Eu caí. Tomara que ela não me ache, tomara que ela não me ache. Eu vou ficar escondido atrás dessa árvore. Eu vou me esconder dentro dessa casa. E a Shihuk não pode... Ela não me achou. Hã? Cadê o Homem-Aranha? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Aí, consegui fugir dela. Toma! Ah! Ah, te derrubei. Shihuk, você não pode... O Homem-Aranha! Não, não. Agora eu vou fugir de você e você não pode contar para o teu grandalhão para ele me trollar. Tchau! Você está falando para o Hulk te trollar, vagabundo? Fugi ileso. Trolei meus filhos e a Shihuk. Mais tarde... Ai, meu Deus, eu vou ter que contar para o grandalhão o que é que está rolando. Oi, Hulk. Como é que você está? Tudo bem? Oi, mulher. Hulk. Olha só. Hulk está aqui tomando uma. O que acontecer para você ver aqui agora atrás de Hulk, hein? Fala para mim o que acontecer. Fala. Ai, Hulk. Ai, Hulk. Eu estou tendo... Por quê? Você não sabe. Você não tem ideia, Hulk. Olha, o Homem-Aranha, ele basicamente me trollou. Ele me jogou do que se levantou. E ele simplesmente acabou comigo, Hulk. E eu fiquei assim toda chateada, Hulk. E eu tive que ficar pendurada lá no Cristo para tentar não cair. E mesmo assim eu caí. E ele jogou todos os seus filhos. E agora eu preciso da sua ajuda para fazer esse Rebolation e esse Requebrado para você se vingar do Homem-Aranha. Fazendo uma super trollagem muito bacana nele. Ah, tá bom. Hulk está indo lá. Tchau. Doze segundos depois... Yeah, estou lavando meu carro. Ah, meu carro novo. Homem-Aranha está lavando o seu novo carro. Tá, não. Aqui, vou chegar de fininho. Olha, ele tem um Bugatti. Ai, calma, calma. Ninguém... Ah, peraí. Deixa eu ver o que está... Nada, não. Eu vou continuar lavando meu Bugatti. E esse é o melhor carro de todos. Eu não quero que ninguém faça nada de errado com ele. Ah, lá, 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 lá. Aqui. Droga, eu tenho que mijar em cima desse carro para me vingar, minha mulher, Hulk. Hulk? O que? Olha a Maranha! Ah, não, não, não. Por que você está me batendo? Não, devolve a minha Bugatti. Devolve a minha Bugatti. Não. Droga. Eu vou ter que seguir o Hulk. Homem-Aranha. Eu vou parar esse carro em algum lugar e vou mijar em cima dele, atário. Ai, ainda bem que... Toma. Nossa, você fez eu bater no meu carro. Ah, ah. Tchau, Aranha. Você não me pega. Você não me pega. Ah, volta aqui, Hulk. Volta com o meu carro. Desgraça. O que você está fazendo? Ai, meu Deus do céu. Vou ter que bolar um plano para ficar... Acabar com o Hulk. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, 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 não. Aí não, aí não. Toma. Toma, volta aqui. Eu achei... Eu jurava que você ia explodir meu carro. Uau! Ai, volta aqui. Você não me pega, Aranha! Ai, 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 quase capotei esse carro. Deixa eu achar onde está o granulhão. Ainda bem que o meu carro tem um radar detector que eu sei onde ele está. Olha lá, lá, lá. Uhul! Ele seguiu por aqui pela frente. Ai, essa batalha é eletrizante. Ah, ah, ah. Pronto, pronto, velocidade. Hum, eu estou na contramão. Isso é perigoso. Uhul! Estou chegando, grandalhão! Ah, sai de perto! Volta com o meu carro. Você vai acabar com ele. Ah! Ah, 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 não, 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 não. Ele fugiu com o meu carro. Meteu na fuga. Descapotou, descapotou. Graças a Deus. Eu vou acabar com... Ah, ah, não consegui. Vou ter que pedir a ajuda de alguém para poder pegar o grandalhão. É enquanto isso. Beleza, vou mijar no carro e eu vou chegar assim, andar, bater de mão no Homem-Aranha e falar, ah, cara, olha, eu vou mijar no seu carro, entendeu? Vou mijar. É, porque eu estou muito apertado. Sim! Muito mesmo. Opa! Oi, Bebê-Aranha! Parece que esse carro... Ai! É o carro do meu pai, não é não? Ah, é sim. É o carro do seu pai. Por quê? Por que você está com ele? Lógico, seu pai é um idiota, eu roubo tudo dele. Ah, rouba tudo? Vai lá então roubar, seu otário. Seu carro, desce do meu carro! Desce! Ai, não, não, não! Perdeu! Criança maldita! Ah! Morta em Vocaivos! Ah, Hulk! Você... Toma! Morta em Vocaivos 2! Morta aqui no carro do meu pai! Só porque tu é criança, tu acha que tu está imune? Ai, não, não, volta aqui, volta aqui, Hulk! Cadê você? Ai! Ele já se pegou... Cadê esse otário? Ele está ali, ele está ali, ele está ali. Eu tenho certeza que eu vou pegar ele! Volta com o carro do meu pai, você nunca vai fazer xixi! Vou fazer xixi no capô desse carro! Não! E deixar ele todo mijado para o seu pai sentar em cima do banco cheio de urina! Não, 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 não! Ah! Ah, agora que pego o Hulk! Ah, não, 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 não! Eu perdi! Uou! O pouso perfeito! Uhul, uhul, yeah! Parece que eu despistei! Ai, me machuquei! Eu acho que o Hulk venceu! Uma hora depois... Ah, bacana! Agora o Hulk parou no carro no local estratégico! Ai, o Hulk achou que eu não estou seguindo ele! Eu botei o rastreador do carro e consegui pegar essa moto! O que ele vai fazer ali? Aqui, ah! Ele entrou na minha garagem! Ótimo! Um, dois, três e... Vai, uma aranha! Agora o Hulk simplesmente vai ver... Que... Emission... Quer saber, quer saber? Esse carro não vai ser meu nem dele! O que ele vai fazer? Vou mijar no carro! Não, não! Ele está mijando no meu carro! Ah! 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 Toma! Estou aliviado! Não, não, não! Ah! Está bugado aqui! Toma! Bazuca no seu... Filha da... É! Acabei com você e com o meu carro! Agora vai mijar! Você vai ver onde eu vou mijar! Toma aqui! Nojento! É, galera! Em 2022 vocês não podem ser orgulhosos do que você tem! Na verdade, tudo é material, né? Tchau! Tchau! Tchau!